Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma inteligência artificial para criar vídeos grátis e ilimitados. Crie vídeos de até 5 minutos com SIA, aplicando a técnica que eu vou passar para vocês. Então, se este vídeo de alguma maneira estiver ajudando você, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos continuar então o nosso vídeo. Essa aqui é uma nova ferramenta para a criação de vídeos com inteligência artificial. Como vocês podem ver, é uma ferramenta bem interessante. E a gente consegue trabalhar com essa ferramenta aqui de maneira totalmente gratuita e ilimitada. Vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Claro que a ferramenta também tem o plano pago, mas a gente consegue utilizar ela sem pagar nada. Aqui tem bastante informação, tá pessoal? Depois vocês dão uma olhada aqui. E, por exemplo, aqui está informando, ó. O criador de vídeo gratuito feito para qualquer pessoa criar vídeos. E vídeos impressionantes sem precisar contratar um editor de vídeo ou dar mais trabalho à sua equipe de marketing. É uma ferramenta bem intuitiva para utilizar, tá pessoal? Vou mostrar para vocês. E aqui na parte de cima, mais especificamente no menu da ferramenta, a gente tem algumas informações de funções que a ferramenta tem dentro dela, tá pessoal? Como corte inteligente, limpar áudio, gerador de margem com IA, gerador de legendas automáticas, gerador de vídeos com IA. A gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Texto para fala, editor de vídeos com IA, enfim. Aqui cabe a cada um de vocês estar explorando a ferramenta para utilizar da melhor maneira possível. Vamos estar criando aqui um vídeo bem rápido, apenas para exemplo, tá pessoal? Não vou me aprofundar muito nas configurações da ferramenta, para não ficar um vídeo muito longo para vocês assistirem depois. Bom, então, para a gente iniciar a criação do vídeo, vamos clicar aqui em Criar um vídeo. Vamos selecionar aqui a opção 16x9. Vai ficar aqui essa caixa em branco, né pessoal? E a gente vai vir aqui em Video Generator. É de texto para vídeo. Agora aqui, abriu a opção para a gente adicionar o nosso texto aqui na caixinha. Bem simples para utilizar, pessoal, como vocês estão vendo, tá? Vamos utilizar o chat GPT, criar um texto bem rápido aqui para a gente, apenas para exemplificar. O que é a Inteligência Artificial. Vou pedir para o chat GPT criar. Prontinho aqui, pessoal. O chat GPT entregou um texto aqui para a gente. Vamos pegar aqui uma pequena parte do texto do chat GPT e vamos levar lá para a ferramenta. Vamos colar aqui nessa caixinha. Lembrando aqui, pessoal, que vocês podem utilizar até mil caracteres cada vez, tá? Aqui está mostrando, ó, 288 de mil, ó. Podem adicionar até mil caracteres por vez aqui para estar criando o vídeo de vocês. Agora aqui a gente escolhe um modelo aqui de legenda, né? Vou escolher esse modelo aqui. Aqui a gente pode escolher o tempo de até 5 minutos para o nosso vídeo, ó. Eu vou escolher aqui um de 30 segundos para ser um vídeo mais rápido. E aí a gente tem que clicar aqui em Generate Video, tá, pessoal? A partir desse momento aqui a ferramenta vai pedir para a gente fazer login, tá? Vocês criam a conta de vocês aqui nesse momento. Pode utilizar uma conta do Google. Eu vou, é, entrar na minha conta aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou logado na minha conta após ter clicado ali em Criar Vídeo. E aqui a ferramenta já disponibiliza para a gente algumas coisas na linha do tempo, ó. Como a legenda, uma narração em inglês, uma música de fundo. E aqui também ela disponibiliza vídeos e imagens nessa parte de baixo, ó. Aqui, como vocês estão vendo, né, pessoal? É um vídeo bem interessante, ó. Tem todos os recursos aqui na linha do tempo. E fora as diversas configurações que a gente consegue fazer aqui dentro da ferramenta, tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem a ferramenta de subtítulos, ó. Temos ferramenta de texto. Temos aqui vídeos, ó, por categoria. A gente pode estar alterando o nosso vídeo. Temos imagens, tudo por categoria também. Temos aqui elementos. Tô dando uma passada rápida, pessoal, porque eu não vou estar configurando cada parte do vídeo aqui, porque senão vai se tornar um vídeo muito longo pra vocês assistirem depois, tá? Vou fazer uma explicação básica aqui das funções da ferramenta. Aqui a gente tem a opção de áudio. E aqui a gente consegue, inclusive, fazer uma gravação da nossa voz, né? Pra tá alterando aqui, em vez de utilizar uma narração neural, né? Uma voz robótica. A gente pode utilizar a nossa própria voz. O que aumenta bastante a chance pra gente monetizar com esse vídeo no YouTube. Aqui a gente tem todos os elementos do vídeo por camada, pessoal. Bem legal também. Aqui no lado direito a gente tem mais opções, ó. Pra editar, né? Dar o vídeo, ajustar, filtros. Podemos dar zoom também. Pode selecionar ali, ó, dar zoom, ó. Então aqui pra mexer nos cantos do vídeo, volume do áudio, enfim. Aqui tem diversas configurações que vocês podem estar utilizando aí no vídeo de vocês. Temos aqui efeitos, ó, transições. Bastante coisa mesmo, galera. Olha só, quanta coisa bacana, ó. Vou dar um play aqui no vídeo pra vocês verem como é que ficou. Inteligência artificial. E a am termo usado para descrever a capacidade. Como eu falei, né, pessoal, a narração ficou em inglês, então vocês precisam estar deletando essa narração aqui e subindo um áudio aqui com a voz de vocês, tá? Ou utilizar uma outra narração aí e fora da plataforma. Porque aqui dentro da plataforma tem a narração pro português, mas é o português de Portugal, tá, pessoal? E aí fica um pouco estranho no vídeo da gente, né? Aqui na linha do tempo, pessoal, a gente pode deletar tanto a faixa da narração, que a ferramenta disponibilizou em inglês pra gente, quanto a música de fundo. Pra isso é muito simples, basta selecionar a faixa aqui, a música de fundo, por exemplo. Clicar em Delete. Prontinho, está deletada. Pra você voltar aqui com a faixa de áudio, vamos dizer que você deletou a faixa sem querer, tá? Se arrependeu, quer voltar com a faixa. Basta clicar em Ctrl Z. Aqui está a faixa novamente, ó. E como eu falei pra vocês também, né, pessoal, a ferramenta disponibiliza uma narração em português, tá? Pra você ativar essa narração na língua português, porém não é o português do Brasil, é muito simples. Mas, você seleciona aqui, ó, e vem aqui, ó, em Texto Speech, ó. E seleciona aqui a língua que você quer, ó. Tem várias línguas aqui. Caso você queira criar aí um canal gringo também, você consegue aqui dentro dessa ferramenta, tá, pessoal? Aqui está o português que eu falei pra vocês, ó. Mas não é o nosso caso agora aqui, né? Como eu estou apenas fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês como funciona a ferramenta, não vou estar alterando. Aqui, pessoal, tudo é uma questão de vocês configurarem da melhor maneira possível. Como eu falei pra vocês, os vídeos podem ser feitos até 5 minutos. Vou dar um play aqui pra vocês verem. Vamos dizer que você queira diminuir o volume aqui da narração, tá? Caso você for utilizar a narração, que é a ferramenta disponibiliza. Você pode selecionar aqui, ó, e baixar o volume, ó, pessoal. O link da plataforma vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Aqui, da faixa de música também é a mesma coisa, ó. Eu deixei baixinha pra não pegar direitos autorais. Aqui você também pode alterar essa mídia, tá, pessoal? Caso seja de interesse, basta selecionar a mídia aqui na linha do tempo. Clicar com o botão direito. E aqui tem algumas opções, ó. Pra cortar, copiar, enfim. E aqui embaixo tem a opção pra mudar a mídia, ó. Replace. Aqui são as opções, ó. Pegar uma mídia da biblioteca aqui da ferramenta. Google Drive, Google Fotos. Fazer upload. Então, é isso aí. Bem simples também pra estar mudando a mídia aqui. Tanto fotos como vídeos. E pra você, pessoal. Quando finalizar o vídeo de vocês, né. Vamos dizer que você criou o vídeo aqui e terminou. Aqui, pessoal. Pra vocês gravarem quantos vídeos vocês quiserem. Vocês podem simplesmente dar um play no vídeo aqui. Colocar o vídeo pra rodar. E gravar a tela, pessoal. Vocês vão poder fazer quantos vídeos vocês quiserem aqui. De maneira ilimitada. Utilizando essa técnica sem pagar nenhum centavo pra ferramenta. Então, pessoal. Espero que essa dica aí realmente ajude vocês, tá. Eu sei que é difícil a gente começar um canal aqui no YouTube, por exemplo. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, né. Tem apenas uma conexão com a internet. E não tem condições de estar pagando ferramentas aí. Com os valores, às vezes, muito caros que são. Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho. E deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.